Oi fofoqueiros, você não sabe da melhor. Fagundes revelou que quer ficar com a Camilinha, a Bruna com o Miguel, a Vitória com o Alan e a Dudinha com a Kathleen. Pra quem não sabe, o Fagundes estava conversando com a Kathleen há um certo tempo. Foi até convidada pra colônia de férias através dela. E nesse rolê aí, ele falou que tem interesse em ficar com a Camilinha. Gente, eu tô passada. Será que o karma da Kathleen vai ser na colônia, gente? Ou não sei se a Camilinha vai estar namorando com um dos meninos, né? Eu tô em choque com esse babado. Será? Eu quero ver só a reação da Kathleen se o Fagundes chegar a ficar com a Camilinha. Pois a Kathleen já aprontou muito com a Camilinha, gente. Vocês concordam? Então, confira o vídeo, assiste até o final e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, hein? Choque de foco! Estou começando mais um vídeo. Fala, galerinha do perfil da... Trevo! Então, galerinha, mais um vídeo aqui no Instagram da Trevo. A brincadeira consiste em quê? A Bruninha tá aqui com umas 10 perguntas. Ela vai fazer pra gente sortear e a gente vai ter que responder com o perfil da pessoa. Vamos lá, vamos começar essa brincadeira. Perfeito? Não. A gente vai ficar muito rápido, tá ligada. Não, não, não. Gente, a primeira pergunta é a pessoa que quer ficar. Medo. Já escolheu medo. Calma, eu escolheu medo também. Telefática. A gente vai ficar muito rápido. Quem eu quero ficar? Olha. Pode mostrar? Já sei, já sei, já sei. Calma, eu vou começar. Não, mostra de todo mundo. Vai. Foi muito lento! Eu não mostrei o meu bem, peri, 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 peri. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Eu já pensei com o meu bem. É. O meu foi muito leigo. Quem é? Tá, então vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Quem foi a pessoa que deu o melhor beijo? Foi, saquinho. Ai, esqueci o nome dele. Será que eu mostro isso daqui? Ou não? Eu esqueci. Eu esqueci. Maluco. Vai, mostra. Nossa, eu esqueci. Mostra, meu irmão. Calma, eu tô tentando lembrar. O povo vai montar com esse... Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Vai, vai. Tipo assim, não é o melhor beijo, mas beija pra caralho. Não é o melhor beijo. O próximo é chama na DM. Ou seja, uma pessoa pra chamar aí na DM, pra poder ter um desenrolo, entendeu? Eu... Qual? Vai, Dudinha. Vai, Dudinha. Vai, Dudinha. Ah, não sei. Posso mostrar? Posso mostrar? Ah, não. Mentira. O que foi? Vai, Bruno. Vai, Bruno. Solta o seu. Vamos lá. Quinta pergunta. Replay. Porra. Replay? É não. Boa. Eu quero que... Replay. Ih, tá bloqueado. Vou ter que ir lá. Vou tirar os bloqueados, ó. Boqueado. Aqui é o que eu vou ter. E vai mostrar o que é bloqueado e fala, calma aí. Calma aí. Ai, gente, não. A pessoa namora. Eu tô pensando aí que a gente não fica... Gente, eu não sei o que nem. Mostra, vai? Pronto. Bora. Sexta pergunta deve terminar. Eu vou mostrar a mesma pessoa de antes. Mas, gente, lembrando que não é uma pragar a pessoa que tem que terminar. Não, a gente tá fazendo um vídeo, a gente tem que falar quem... Quem? Já sei. Deve terminar. A minha? A minha... Não, coloquei ela. Aqui, ó. Ah, tá. Só botei porque me deixou. Deixa eu ver. Só botei porque me deixou. Me trocou. Sétima pergunta. Pior beijo. Nossa, não tem. Deixa eu ver. Próxima pergunta é... Já liguei um beijo. Mas eu liguei também. Merda, gente. Eu vou botar logo com a coberta. Próxima pergunta é... Acha falsa ou falso? Essa todo mundo já sabe a minha novidade, né? 0,02. Deixa eu ver. Deixa eu ver, mas é... Pessoa que você já parou de seguir. Deu um follow. É um follow? É. Tipo assim, eu amo muito essa pessoa. Eu amo muito essa pessoa, mas a primeira oportunidade que ela tiver, ela virou as costas pra mim. Inclusive, se eu não amasse, eu não teria nem isso aqui, né? Mas enfim, olha aqui. Essa pessoa eu já parei de seguir por conta de briga que... Tinha ela meu e ela briga. Só que eu falei de outras pessoas. Só que eu segui de novo, porque é uma pessoa incrível. É um podcast? O que é isso? Eu posso mostrar? É uma pessoa que eu gosto muito e eu inspiro muito. Ele vai me seguir? Ele vai me seguir? Eu vou sim. É isso, galera. Eu não tremo. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Vai dar ruim. E comenta aí. Deixa eu ver onde vocês, quem vocês acham que é qual. E é isso. Tchau. 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 Quem foi? Tchau. Tchau. Tchau.